Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus nos concursos Eu tô fazendo esse vídeo rapidinho porque ontem saiu umas informações sobre o concurso da PM e o concurso da Polícia Civil E como eu tava estudando e acabei dormindo, não tive tempo de fazer o vídeo Então eu vou fazer agora falando sobre essas postagens Então se liga no vídeo e solta a vinheta E antes de começar esse vídeo galera, por favor, você já sabe né Deixa o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo Deixa seus comentários aqui e é isso aí, valeu Bom, então qual é a informação galerinha que a galera divulgou no zap Isso desde domingo que um apresentador aqui do Pará chamado Mauro Bona divulgou E eu tinha feito um vídeo antes que provavelmente esses editais iriam sair no primeiro semestre do ano que vem Olha só, aqui são as informações, olha Aqui tá o vídeo, tudo começou com esse post aqui ó Vou botar aqui pra vocês lerem comigo, tá vendo? Esse foi o post Aí ele coloca, isso é um diário aqui do Pará Diário do Pará, que é um jornal aqui local Que o dono é O dono do jornal é um político Aí fala, polícia Deverá ser publicado até o final de junho O edital do concurso público da Polícia Militar do Pará Quantas vagas são? São 2.400 vagas Sendo sempre oficiais E 2.300 para praças, né? Então, esse foi um dos post Isso foi num domingo E eu tinha, vocês lembram, né? Que eu tinha feito um vídeo dizendo que dificilmente ia ter concurso esse ano Aí depois Os cursinhos daqui Eles também começaram a pegar isso aí, meu amigo E bombar Isso aqui é o Twitter do Mario Bona Olha só como ele falou Polícia Deverá ser publicado Aí a repetição, né? Do que ele tinha feito lá na nota do jornal Que ele é empregado desse jornal E aqui ele é bem conceituado em Belém, tá? Não é uma pessoa Que não tem crédito Ele tem Aí ele fala, né? Tweeta O coronel Dilson Júnior Comandante-geral da PM Afirmou que em junho O governo vai renovar E incrementar a frota da instituição Ele falou isso Atualmente São 899 veículos Que passaram a ser mil Detalhe importante Como salto de qualidade Nada mais de Palio Weekend Todos serão picapes Ele tava dando Mais informações Na estrutura Na verdade Infelizmente, né, galera? Com essa questão de pandemia Tudo complica Isso realmente é algo Que acaba dificultando Todos os projetos dos governadores Aí, olha só Depois disso Outro cursinho Só que aí Diâmetro nacional, né, galera? Quem é ele aí? Vou diminuir aqui, ó É o Evandro Guedes Ele falou assim O edital da Concurso da PM Está previsto Para ser publicado Até final de junho Serão mais de 2 mil vagas Para praças e oficiais Ou seja O Evandro também Pegou a informação Cara, assim Entenda Eu não sei Não trabalho lá Mas mesmo que eu trabalhasse Queria e diz Querem fazer A porcaria da prova Mas Pensa comigo Está tudo sendo Adiado Os concursos que eu estou inscrito Ministério Público da União Para promotor militar Ministério Público do Estado De Santa Catarina Está adiado Aí eu escrevi em 2 O PC Paraná E o Delta E o Depen Também vão ser suspensos O Enem está sendo suspenso Por quê? Porque não pode aglomerar gente Esse é o grande problema Você não pode colocar as pessoas em risco Ter concurso é bom É Mas é bom ter responsabilidade Agora sim Se sair é bom Sem dúvida Primeiro ponto Segundo Uma outra vantagem Saindo Não vai ter a prova logo Então a gente vai ter o dital na mão E pode estudar Certo? Então não fica Preocupado com isso não Ó Aqui é outro Outro post Ó Alguém falando com o Eldor Excelentíssimo senhor governador Do Barbalho O concurso da pressão militar Se viu ainda É bom ser esse ano Aí ele respondeu É Ele riscou lá o nome dele Perceberam aqui? Ele riscou o nome dele Aí ele respondeu com arroba Gabriel Melo Tô burro Ó Já temos a autorização da justiça Foi que eu fiz um vídeo sobre isso Se você quiser acessar Clica aqui no card Para iniciar a contratação das empresas Que vão executar os concursos da PM E da PC Gente Qual é o grande detalhe aqui? O grande detalhe É que Eu acho que a empresa que vai fazer a PM Vai ter que fazer a civil Então não pode ser qualquer banca Agora se fosse Se fosse cada concurso uma banca Aí tudo bem Mas é uma opinião minha Tomara que seja o CESP Estamos avaliando agora A melhor forma de seguir com o processo Sem colocar em risco as medidas de combate ao novo Corona League Vírus Pois é Como é que tu vai querer Colocar mais de Sei lá Quantos candidatos vão ter nesse concurso aí Mais de mil candidatos Mais de dez Mais de quarenta mil Cinquenta mil Sessenta mil Cem mil Candidatos Para fazer o concurso da PM E o da posta civil Nem se fala Bom Aí depois galera Mais Aí vou botar pra vocês aqui Ó Aí mais Droga Mais tudo né Aí bomba tudo As redes sociais Elas ficavam Tendo esse fim Bomba tudo né Ó Aí tem outra aqui ó Esse aqui também ó Esse aqui já dos cursinhos Os cursinhos pegaram olha Publicou isso e eles começaram Em entrevista hoje Dia 25 Com o comandante geral da PM Do Gilson Júnior Do programa Argumento da RBA A partir das 22 horas Ficou Fiquem espertos Concurseiros Deveremos Deveremos ter notícia Do concurso público da PM Ainda em 2020 ó Ó Isso aí falou O coronel disse Comandante geral Argumento da RBA Falando Concurso público da PM Ou seja Isso aqui cara Pra quem tá fazendo prova Nossa O cara fica maluco E agora Bora ver aqui um pouco Coisa boa Sendo Planejada E conquistada Pela nossa instituição Nesses Últimos aí Dezesseis meses Que compreendem Justamente o governo É o de barbalho Nós avançamos muito Na questão De armamento De equipamento E estamos agora Com Já A partir do início de julho Trocando Toda a nossa frota De veículos 100% Picapes O espalho E quente Que você vê Na nossas Capitais Aqui na capital E nas cidades do interior Nós vamos estar 100% Com as viaturas Picapes Mais robustas Mais adaptadas Para o terreno E para as estradas Do nosso estado Isso também é um grande avanço Na nossa corporação O concurso público E o edital Deve sair agora Mesmo Sendo atrapalhado Pela pandemia Mas Conversei recentemente Com a secretária de planejamento A doutora Rana Confirmou que até O final de junho Aí tá saindo O nosso edital Então isso aí já vai Motivar muito As pessoas que estão Se preparando Para fazer parte Da nossa Bicentenária Polícia Militar do Pará A gente acredita Que vamos ter um reforço Significativo Quantas vagas Quantas vagas mais Qual será o incremento São 2.400 vagas 2.400 vagas Sendo 100 Para oficiais E 2.300 Para praças E isso vai Com certeza Aumentar Recompor E aumentar Significativamente Nosso efetivo Operacional É galera Vocês estão vendo aí É um vídeo Que realmente Para quem vai fazer O concurso Emociona demais Sabe Eu fico pensando Se fosse o cara Se ele falar isso Da polícia civil Mas eu preciso Ser honesto Com vocês Ainda não estou Preparado ainda Para essa minha prova Não estou estudando Estou formatando O meu conhecimento Mas olha São informações Muito importantes Não foram feitas Por qualquer pessoa Que estão na linha De frente Das respectivas instituições São repórteres As mídias sociais Elas divulgam isso Se não tivesse Essa entrevista Não teria como Realmente ter Como as vezes As pessoas me perguntam No grupo Mas qual é a fonte Porra Tá aí É o cara Comandante geral Tá falando Então assim Na minha opinião Analisando Com mais detidamente Essas informações Bom O que eu vou dizer Prova Edital Junho Ou seja Início de julho Sai o edital Aí geralmente Eles dão 3 meses Então se sair Julho Aí Agosto Setembro Outubro Para ter segurança Eles podiam colocar Essa prova Sabe quando? Novembro Olha 4 meses Até novembro Já pode ter uma vacina Pode ter qualquer coisa E aí Se não puder Ser feito em novembro Joga pra janeiro Joga pra fevereiro Pronto Tá resolvido Então galera É isso Mais uma informação Aqui da polícia militar Do Pará Eu vou fazer Uma playlist Só da polícia civil Vou tentar Fazer vídeos Com resolução Resolução de questões E tal Vou fazer um grupo Também Só da polícia civil Só que vai ser o grupo daqui Ou seja Se você está vendo esse vídeo E quiser participar Só clicar aqui embaixo Que vai ter o link do grupo Aí você entra No mesmo perfil No mesmo perfil Do PC PA Que é Sou zerado Eu vou fazer um Do sou zerado PM Só que sou limitado Eu vou ajudar Na parte de direito Na parte de geografia Português Até posso ajudar Mas geografia e história Eu não vou poder ajudar Ninguém Mas o importante é As pessoas estando juntas E vocês vão dividindo informações Compartilhando Material De O que você tiver Material que possa ser compartilhado Mas enfim É isso Valeu galera Assine o canal Deixe o like Compartilhe esse vídeo E é isso aí Bora pra cima Que vai ter muito concurso Da carreira Policial Até mais Bons estudos E até a próxima